Bom dia a todos e a todas. Bom dia pessoal. A gente está começando agora o nosso debate sobre a realidade brasileira e nós vamos chamar um representante do movimento popular e um representante do movimento operário. Então para fazer parte da mesa, para animar essa discussão, para pautar essa discussão importante e nós estamos travando agora a sociedade brasileira e convido para a mesa a companheira do movimento popular, a companheira Helena, para nos dar aqui a sua presença e a sua contribuição nesse meio. A companheira da luta popular. E para... Bom dia. E para trazer, para contribuir para esse debate do ponto de vista do movimento operário, queremos chamar aqui o companheiro Zé Maria. Por favor, a salva de paz. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Bom dia, moçada. Vocês não estão mais cansados aqui ou não? Então... Não, olha só gente, esse debate ele é muito importante, essa discussão, especialmente pelo momento que o nosso país vive. Nós vivemos um momento de crise aguda do governo. Nesse momento que nós estamos reunidos aqui, está vendo o julgamento no TSE, que em tese deveria colocar fim no mandato desse salafrário que está lá em Brasília. Mas nós sabemos como funciona a justiça desse país, aquilo ali é uma caixinha de surpresa, ninguém sabe o que vai dar. Mas eu acho que essa é uma primeira constatação que é muito importante, porque o governo, numa sociedade como a nossa, nós sabemos que tem muita importância. O governo é o comitê que gerencia os negócios dos bancos e dos grandes capitalistas, numa sociedade capitalista como a nossa. Portanto, é parte fundamental da nossa luta, para nos libertarmos do julgo dos bancos e das grandes empresas, lutar contra esse governo, contra o Estado que está aí. Não é secundário para nós, portanto, derrotar esse governo que neste momento tem como centro, ou seja, criar as condições para que o capitalismo possa sair da crise que vive, toda essa crise da economia que eles falam todo dia na televisão, e para eles, sair da crise é aumentar a rentabilidade, o lucro das grandes empresas e dos bancos, e eles fazem isso aumentando a exploração, a miséria e a violência contra a classe trabalhadora, contra o povo pobre do nosso país. Então, o nosso enfrentamento, para sairmos dessa situação, é em primeiro lugar com o governo que está, com o Estado que está. Então, para nós não é um fato secundário a crise que o país vive neste momento. E eu acho que é muito importante, do nosso ponto de vista, que estamos lutando contra tudo isso que está aí, identificar em primeiro lugar quais são os fatores que interferem na realidade política do país e que dão essa resultante que nós estamos vendo. Porque na televisão a gente vê todo dia, os jornalistas falarem, a gente lê nos jornais, que essa crise é por conta da Lava Jato, é por conta das denúncias de corrupção. E é verdade que as denúncias de corrupção são uma expressão da crise política, ajudam a enfraquecer esse povo que está lá em Brasília, atacando os nossos direitos. Mas, a bem da verdade, não é esse o fator fundamental que explica a crise em que está o governo neste momento. O fator fundamental que explica essa situação é justamente o avanço da nossa luta. Tudo aquilo que eles querem esconder é o que nós temos que mostrar. Porque foi o avanço da resistência da luta da classe trabalhadora deste país contra os ataques que não começaram agora. Começaram a ser feitos ainda nos governos do PT, o ajuste fiscal que a Dilma começou a aplicar, o ataque ao seguro-desemprego, ao abono do PIS. Foi a resistência e a luta da nossa classe contra esses ataques que tirou da Dilma as condições de governabilidade que permitisse a ela aprovar essas reformas. Se vocês se lembram, em setembro de 2015, a Dilma apresentou uma proposta de reforma da Previdência igual essa que está sendo proposta para ser votada neste momento. Foi justamente essa luta, essa resistência que retirou as condições do governo Dilma de seguir governando o país. E é isso que está na base da queda do governo do PT. E é o crescimento dessa resistência que se manifestou neste último período, não só nas mobilizações, nos dias de luta que nós fizemos, como o do 15 de março, mas principalmente na greve geral de 28 de abril, a maior greve geral da história recente do nosso país, que está a explicação dessa crise aguda do governo neste momento. Foi essa greve geral, a entrada em cena com toda a força, da classe trabalhadora que desmantelou as condições de o governo aprovar essas reformas no Congresso Nacional. É isso que abre as condições, que cria as condições para que as denúncias da Lava Jato aprofundem a crise do governo como nós estamos vivendo neste momento. Depois da manifestação que nós fizemos do Ocupa Brasília, dia 24 de maio, uma manifestação de dezenas de milhares de pessoas, ainda de vanguarda, evidentemente, para um país do tamanho do nosso, mas que teve também uma importância muito grande na conjuntura, que demonstrou, fundamentalmente porque demonstrou um aspecto que é muito importante que a gente identifique nesse processo de lutas que está em curso no Brasil, que é o crescimento da radicalização das pessoas. O Márcio nos falava aqui, na poesia que ele nos disse antes de começar esse trabalho, quando os trabalhadores perderem a paciência. Pois bem, companheiros e companheiras, a manifestação de Brasília, talvez a principal conclusão que a gente tenha que tirar dela, é que os trabalhadores começaram a perder a paciência. Aquela radicalização que vocês viram lá, dos trabalhadores e dos jovens, enfrentando a repressão policial, para defender o seu direito de protestar contra os ataques que estão sendo feitos aos nossos direitos, não foi uma ação daquelas dezenas de milhares que estavam lá. Aquilo teve respaldo no conjunto da classe trabalhadora, que estava em cada lugar, em cada cidade, em cada região desse país, que queria mais, que se botasse fogo não em dois ou três ministérios, mas naquele Congresso Nacional que está lá em Brasília. Isso é muito importante, porque é um componente fundamental da luta da nossa classe para atingir os objetivos, que nós buscamos atingir como classe trabalhadora. Frente a esse quadro, companheiros e companheiras, várias políticas se apresentam no cenário do nosso país, que expressam, evidentemente, as diferentes visões dos diferentes setores da nossa sociedade, de saída para essa crise que o país vive nesse momento. Uma primeira política, que é aquela que a gente vê também todo dia na televisão, é a política que a grande burguesia, os banqueiros, os grandes empresários buscam desenvolver, que é a construção de um acordo que encontre o nome de consenso entre eles para ser eleito indiretamente no Congresso para substituir o Temer. Na verdade, a sobrevida do Temer tem a ver com a dificuldade que eles têm de chegar a um acordo em torno de um nome para colocar no lugar. Mas para quê? Qual é o denominador comum da burguesia? Porque é a divisão entre eles também. Nós vimos esses dias a Rede Globo fazendo campanha para derrubar o Temer, o Estado de São Paulo aqui fazendo campanha para manter o Temer. Mas o que é a vida comum entre eles? É para fazer as reformas. A Globo diz, tem que tirar o Temer, porque ele não aguenta mais fazer as reformas. Tem que botar alguém que possa fazê-lo. O Estadão dizia o quê? Tem que manter o Temer, porque é com ele que nós vamos fazer as reformas. Esse é o denominador comum deles. As mudanças que eles querem fazer, é como diz aquele ditado, muda tudo para deixar tudo como está. Porque o que interessa a eles é seguir o ajuste fiscal, é seguir cortando o dinheiro da saúde, da educação, da moradia, fazer a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aprofundar a terceirização, porque é assim que eles defendem os interesses deles, descarregando nas costas da nossa classe o peso dessa crise que aí está. Há uma outra saída, companheiros e companheiras, que se desenhou com mais nitidez a partir da segunda-feira passada, numa reunião que houve em Brasília, que lançou uma frente ampla por direta já no Brasil. Uma alternativa encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PCdoB, pelo PSB, pela CUT, pela Frente Povo Sem Medo, e que propõe a classe trabalhadora neste momento, qual ação? Vamos para as ruas fazer manifestações pela direta já. Eu queria dizer a vocês, companheiros e companheiras, três ou quatro razões pelas quais nós não podemos entrar nessa. A primeira razão é óbvia. A campanha que os camaradas estão lançando é direta já, para o presidente da República. Essa é a política do PT. E o PT defende eleições diretas para o presidente da República e não para o Congresso, porque é muito simples. Se tiver eleição para deputados hoje, o PT perde metade da bancada, porque esse partido está desmoralizado pela roubalheira que praticou em Brasília e pelos ataques que fez contra os direitos da classe trabalhadora. Então, significa o que direta já? O Congresso fica. Os deputados e senadores que estão saqueando os recursos públicos do país e que estão votando a reforma da Previdência e a reforma trabalhista como votar a terceirização, permanece. E vão continuar fazendo a mesma coisa que fazem hoje. Segunda razão, companheiros e companheiras. Essa campanha que os companheiros propõem, na verdade, é uma campanha que tenta deslocar o foco, o esforço da classe trabalhadora, que nesse momento deve estar onde? Na construção da greve geral que está indicada para o dia 30 de junho. Ao invés de apostar na mobilização dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos sindicatos, dos movimentos populares, para aumentar a pressão pela nossa luta sobre o governo e o Congresso, para enterrar de vez as reformas, para botar para fora o Temer, para botar para fora esse Congresso que aí está, propõe uma campanha para eleições diretas para o Presidente da República. tirar os trabalhadores do campo da luta para desviar novamente para o campo das eleições. E junto com isso, a principal liderança da frente, o povo sem medo, nos diz o seguinte, é fundamental direta já, porque direta já é a única forma de não ter as reformas. Porque imagine, qual político que vai ser eleito se defender a realização da reforma da Previdência e a reforma trabalhista? Parece brincadeira, companheiros e companheiras. Porque o Guilherme Boulos, no segundo turno da eleição passada, chamou a votar na Dilma, porque ele acreditou, ou fingiu que acreditou, que a Dilma não iria mexer nos direitos dos trabalhadores. Um mês depois, ela quase acabou com o nosso seguro desemprego. Parece que o Guilherme Boulos não aprendeu nada. Ele está achando que os políticos que querem atacar os trabalhadores vão chegar na campanha eleitoral e falaram eu vou atacar o seu direito, vota em mim. Nós sabemos o que são as eleições no nosso país. Eleição no nosso país é um festival de mentiras, de estelionato eleitoral. E o PT, da mesma forma que prometeu em 2014, que não iria atacar os nossos direitos, e imediatamente depois das eleições a primeira coisa que fez foi atacar os nossos direitos, vai fazer isso de novo. Na verdade, os camaradas começaram e o próprio Lula, com mais franqueza que os demais reconheceu no último congresso que o PT fez em Brasília, a campanha eleitoral para a alternativa Lula 2018, a eleição do ano que vem. Esse é o conteúdo fundamental dessa campanha. Mas se quer uma campanha de verdade para ter eleições diretas, porque os principais dirigentes dessa campanha que estão dizendo para o povo aqui que quer eleição direta para presidente, ao mesmo tempo estão lá nos gabinetes de Brasília negociando com o grande empresariado e com o PSDB, com o PMDB, aquele anjo de corruptos no congresso, um acordo para as eleições indiretas no congresso nacional. O PCdoB é público, nós vimos nos jornais aí. Já fizeram um acordo, PCdoB, PSB e vários partidos para defender o nome, sabe de quem? Do Rodrigo Maia na eleição indireta. O Lula publicamente diz que é contra a eleição indireta, defende indireta já, ao mesmo tempo liberou os governadores do PT e a direção do partido para negociar o Acordão lá em Brasília. É para inglês ver, companheiros e companheiras. É para tentar construir uma cobertura de esquerda para mais uma vez uma política traidora que esses partidos desenvolvem contra a classe trabalhadora neste momento. Tentam desviar a classe trabalhadora do caminho da luta mais uma vez para o terreno morto das eleições e ao mesmo tempo tentam passar uma alternativa para a saída que a crise que o país vive que na verdade significa manter tudo como está. Porque aquilo que o governo Temer está fazendo é aquilo que o governo do PT fazia antes. E se o PT voltar ao governo vai continuar a fazer aquilo que o governo Temer está fazendo hoje. E eu acho companheiros e companheiras que frente a essas duas alternativas a classe trabalhadora precisa intensificar, reforçar a construção de uma saída para a crise que o nosso país vive que atenda os interesses da nossa classe da classe trabalhadora da classe operária do povo pobre desse país. E essa alternativa também ganhou um passo adiante nessa segunda passada dia 5 quando na reunião das centrais sindicais que houve aqui em Brasília com muito esforço os camaradas que estavam lá depois vão poder falar para vocês o Mancho o Tinagros que estavam lá conseguiram que dessa reunião saísse a marcação de uma nova greve geral no país ou pelo menos a indicação de uma data para a realização de uma nova greve geral no país. Não é a greve de 48 horas que nós queríamos mas uma greve geral ainda que de um dia no Brasil é uma medida de luta importante e vai no sentido daquilo que é necessário para impedir que o Congresso Nacional que aí está e o governo que aí está continuem a atacar os nossos direitos. Então desde esse ponto de vista o que nós temos que fazer nesse momento frente a essas alternativas que está aí é intensificar o processo de mobilização que vem sendo que vem se fortalecendo no país nesse último período que impediu que a Dilma continuasse a atacar os nossos direitos e agora está impedindo que o Temer continue a atacar os nossos direitos. Mas é preciso avançar para derrubar de vez o governo Temer para botar para fora todo esse Congresso que está aí e enterrar a reforma da Previdência a reforma trabalhista e a terceirização como primeiro passo. E nesse sentido a greve geral as manifestações de rua botar o povo inteiro nas ruas protestando é o caminho que nós precisamos trilhar para atingir esse objetivo. E atingir esse objetivo na verdade companheiros e companheiras é a primeira parte dessa nossa luta. Porque nós sabemos como eu disse aqui no início que em última instância o problema que está colocado para a classe trabalhadora brasileira hoje e a nossa classe ainda não entende direito porque a burguesia entende o que está colocado para o nosso país hoje sabe qual é a discussão? É quem é que vai governar o país e governar para quê? A burguesia tem muita clareza disso eles querem alguém que represente os interesses deles seja diretamente um burguês seja um dirigente da classe trabalhadora que se dispõe a governar para ele para quê? Para continuar o justo fiscal para fazer a reforma trabalhista para fazer a reforma da previdência para permitir que eles saiam da crise que o país vive hoje aumentando o lucro dos empresários ainda que isso signifique aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora. Esses camaradas que lançaram a campanha pela Direta Já na verdade estão relançando o projeto do PT porque o Lula se propõe a governar o país novamente com qual programa? Para fazer o quê? Para fazer a mesma coisa que fez quando governou a mesma coisa não é só a reforma da previdência que ele fez logo em 2003 assim que ele assumiu o governo quem tiver um pouquinho mais de tempo aqui vá lá na internet e busque a PEC 369 que está ainda engavetada lá no Congresso Nacional essa PEC é a reforma sindical e trabalhista que o Lula apresentou ao Congresso Nacional leiam essa PEC é uma reforma trabalhista pior do que essa que está aí é para isso que o Lula quer voltar a governar é para de novo em aliança com o grande empresariado atender os interesses do grande empresariado no governo e nós precisamos apresentar e construir a nossa alternativa e nós achamos companheiros e companheiras que derrotar a reforma da Previdência trabalhista a terceirização é o primeiro passo mas nós precisamos de fato mudar a vida do nosso povo que com essas reformas a nossa vida vai ficar muito pior mas a nossa vida hoje é boa já está muito ruim a situação já está insuportável a situação vocês viram anteontem eu acho ou ontem foi publicado na imprensa o estudo da pesquisa do IBGE nos últimos 10 anos são 318 mil jovens assassinados no nosso país pela polícia 70% deles negros a fome a miséria a violência já é uma presença constante na vida da classe trabalhadora desse país mas ainda dos negros e negras das mulheres das pessoas LGBT a nossa vida já é um inferno nessa sociedade isso não vai mudar companheiros e companheiras não vai haver emprego salário digno direitos não vai haver vida digna para esse povo enquanto a classe operária e o povo pobre desse país não governarmos o Brasil e do governo do Brasil mudarmos a estrutura econômica social e política do país porque para que a gente possa ter uma vida digna para que a gente possa libertar a nossa classe de toda forma de exploração de discriminação de opressão nós precisamos acabar com o privilégio dos banqueiros acabar com o privilégio dos grandes empresários nós temos que parar de pagar a dívida externa e interna que leva metade do orçamento do país para os bancos nós temos que parar a remessa de lucro para o estrangeiro e estatizar colocar sob controle dos trabalhadores todas as multinacionais nós temos que nacionalizar a terra expropriar o agronegócio não só para garantir a reforma agrária a produção de alimentos para o país mas para garantir a demarcação das terras indígenas das terras quilombolas para segurar terra para quem quer produzir alimento no campo nós temos que expropriar os grandes grupos econômicos desse país e colocar sob controle dos trabalhadores estatizar os bancos e o sistema financeiro só dessa forma nós vamos conseguir colocar os recursos que o nosso país tem e a riqueza que nós produzimos com o nosso trabalho a servir de atender as necessidades do povo brasileiro não só das nossas necessidades materiais mas libertar a nossa população libertar a nossa classe do julgo da opressão que nós vivemos hoje para que todo homem toda mulher possa viver de forma plena como os seres humanos que nós somos para que nenhuma mulher mais seja discriminada pelo machismo seja agredida pelo machismo para que nenhum negro ou nenhuma negra seja agredida pelo racismo para que as pessoas LGBT possam exercer de forma plena a sua orientação sexual a sua identidade de gênero é uma sociedade assim que nós queremos para nós e nada menos que isso nós podemos aceitar e isso companheiros e companheiras nós não vamos conseguir através das eleições eleição é o terreno morto porque ela é comprada ela é completamente controlada pelos grandes grupos econômicos nós estamos vendo isso todo dia na televisão pode até ser companheiros e companheiras que se caia o governo agora e nós não temos ainda condição de disputar diretamente o poder para as organizações da classe trabalhadora que a gente tem que defender as eleições porque é um direito do povo escolher quem vai governar e não daqueles bandidos que estão lá no congresso mas aí não é direta para presidente é eleição para todo mundo é para trocar logo tudo é presidente é senador é deputado é governador mas sem deixar de dizer para as pessoas que eleição não é saída para a crise seria só um passo porque a saída da crise que possa construir essa sociedade que nós precisamos para ter uma vida digna vai ser no fortalecimento da nossa luta da organização da mobilização dos trabalhadores o Brasil precisa companheiros e companheiras de fato de uma revolução socialista que possa que permita a nossa classe botar abaixo todas essas instituições que estão aí e avançarmos na construção de uma sociedade socialista só assim nós vamos libertar a nossa classe de toda forma de exploração e de opressão então é dessa é desde esse ponto de vista é com esse enfoque companheiros e companheiras que eu acho que nós devemos tomar neste momento as tarefas concretas que estão colocadas para a nossa classe porque nós temos tarefas concretas agora qual é a principal delas? vamos jogar toda a nossa força na preparação da greve geral de 30 de junho o que significa isso? desde agora assembleia em todos os sindicatos organizar comitês em todas as fábricas nas empresas comitês nos bairros nas ruas porque parar o trabalho é uma das tarefas na greve geral há uma outra que é botar o povo na rua todo o povo se mobilizando participando organizando porque se a gente organiza os trabalhadores neste momento impulsiona a sua mobilização ele vai aprender junto conosco a tomar as rédeas e a direção das suas lutas e dessa forma aprender no futuro tomar as rédeas e a direção da sociedade para que a gente possa mudar esse país em que a gente vive para que a gente possa ter a vida digna que todos nós merecemos todos e todas que trabalhamos nessa sociedade eu paro por aqui companheiros depois no debate a gente segue obrigado obrigado Zé Maria com a palavra a companheira Helena por 20 minutos bom dia bom dia companheiros bom dia companheiras eu sou Helena sou do Luta Popular tem um pessoal aí que a gente já se conhece de milianos é alô alô bom queria dizer que para nós é importante que essa plenária esteja acontecendo nós somos parte da CSP com lutas somos um movimento popular que é parte da central que ajuda a construir a CSP com lutas e para nós é muito importante o que está acontecendo porque nós queremos que isso não seja um evento para nós é muito importante que a união dos trabalhadores dos movimentos populares do campo da cidade do movimento sindical aconteça todos os dias não só em reuniões de representantes do movimento sindical e popular mas que o nosso próprio povo possa se olhar e na luta se reconhecer nós acabamos de sair de um processo de greve que foi construído aqui em São Paulo com base em comitês populares foram espaços muito interessantes que juntaram gente das fábricas gente dos bairros das ocupações do movimento de saúde do movimento de cultura do rap e nesses espaços companheiros que há um bom tempo não se enxergavam como iguais puderam se ver assim e nós precisamos disso nós precisamos disso porque para pensar o papel do movimento popular e operário na luta de classes hoje nós precisamos decidir de onde a gente olha as coisas mudam dependendo de onde a gente olha se a gente está na rua e passa um ônibus a gente olha para dentro e a pessoa que está dentro do ônibus para nós que estamos na rua está em movimento mas se a gente estiver dentro do ônibus e olhar para ela ela está parada porque a depender de onde a gente olha a coisa muda e nós vamos olhar a realidade de onde de que lugar através dos olhos de quem para nós no luta popular nós precisamos olhar a realidade a partir dos olhos dos trabalhadores e do povo pobre mais fudido desse país é através desses olhos e é através desse lugar que nós olhamos a realidade e a partir desse olhar a gente tenta ler o que enxerga e quando a gente olha desse lugar a leitura que nós fazemos daquilo que nós estamos vendo dá para nós vários elementos muito tem se falado em democracia defesa da democracia essa ideia mesmo de diretas já que o Zé dizia aqui ela acaba recuperando um pouco essa ideia de lutas pela democracia essa defesa da democracia ou esse ataque à democracia que precisa de defesa precisa ser olhado de algum lugar nós olhamos do lugar do povo mais fudido desse país e desse lugar eu digo a vocês eu desconheço o que é democracia o povo pobre indígena desse país desconhece o que é democracia porque são cinco séculos de massacre de genocídio chegando quase a extinção do povo indígena que sobrevive o povo quilombola desse país desconhece o que é democracia os 245 mil jovens negros que foram assassinados em todas as quebradas desse país nos últimos dez anos desconhecem o que é democracia então nós queremos olhar para a realidade desse lugar é daí que a gente olha é com esse olho e é a partir desse olhar que eu queria conversar com vocês sobre o que a gente acha pelo menos algumas ideias do que a gente acha que é o nosso papel a primeira coisa que nós precisamos construir é a nossa unidade mas esse papo de unidade às vezes enche muito o saco porque juntam um bocado de gente de trezentas organizações diferentes numa mesma sala cada um com a ideia diferente e falam assim nós temos que construir unidade e unidade é um acordo entre essas trezentas pessoas nós precisamos construir unidade nas lutas mas para construir uma unidade de verdade porque a esquerda reflete a classe nós precisamos construir a unidade da classe em primeiro lugar e para nós a CSP com lutas é um instrumento que se propôs a isso quando teve a coragem de propor uma forma organizativa que acolhia dentro de si não só uma forma dos trabalhadores lutarem não só a forma sindical de organização dos trabalhadores mas todas as outras porque na história do povo pobre e oprimido deste país nas suas lutas por libertação e justiça as ferramentas que nós usamos foram várias e nós precisamos entender e reconhecer que a nossa tradição vem desde dos quilombos que eram formas territoriais de organização dos negros escravizados em busca de justiça e liberdade muitas outras desde essa época aconteceram e na CSP com lutas elas tem espaço e portanto a CSP com lutas é um instrumento que ajuda a classe trabalhadora a se olhar novamente como uma só mas além disso nós precisamos também fazer um esforço cada qual na sua própria organização de construir de novo essa ideia que já foi mais forte no meio de nós isso é muito importante porque se a gente entende que a gente junto é uma classe nós também vamos conseguir perceber o poder que a gente só tem junto e descobrir que esse poder ninguém é capaz de segurar as lutas de junho de 2013 no Brasil foram lutas que nenhum governo reivindica embora de maneira hipócrita acenassem todos para elas porque foi uma luta que aconteceu e que não teve repressão que conseguiu segurar e quando o povo vai para as ruas junto lutar por alguma coisa vem a repressão e o povo derrota a repressão o povo sai daí muito mais perigoso porque sai daí muito mais forte e com muito mais consciência da sua capacidade se a gente constrói essa ideia de novo de que a gente é um só e de que quando a gente se mexe junto nada segura que é o nosso primeiro a nossa primeira tarefa não só na superestrutura nas reuniões de representação mas no cotidiano da nossa luta todos os dias dentro das fábricas das ocupações dos sindicatos nas assembleias nós passamos para a segunda parte a nossa segunda tarefa que é se a gente é um só lutando como uma classe que quando se move ninguém segura a única saída que presta para nós é aquela que liberta e emancipa todos nós uma saída que resolve o problema do centérios mas não resolve do quilombola do indígena das mulheres dos negros não presta para nós uma saída que só resolve o problema dos trabalhadores sindicalizados mas não resolve o problema dos terceirizados dos desempregados dos camelôs também não presta para nós se a gente se a gente é um só e quando a gente se mexe junto ninguém segura só serve para nós uma saída que liberte a todos nós na história relativamente curta da democracia essa coisa que é falada mas que a gente prometida mas que a gente nunca alcança nós tivemos alguns presidentes a saída Collor não serviu para nós a saída Fernanda Henrique Cardoso embora tenha assentado mais sem terras do que os governos do PT destruiu o serviço público fez um ataque violento aos trabalhadores sindicalizados não servia para nós veio o governo Lula fez programas habitacionais melhorou a vida de algumas categorias mas seguiu com o genocídio do povo indígena do povo negro do povo pobre da periferia não servia para nós veio Dilma uma mulher na presidência também não serviu para nós agora Michel Temer todo mundo sabe que não serve para nós muda o nome de quem está lá e nenhum desses poderosos construiu uma saída que servisse para a liberdade a todos nós não houve nenhuma saída que servisse para nós porque o problema não é quem está lá o problema é o jeito que esse circo foi montado nós não acreditamos que eleições de dois em dois anos podem resolver os problemas da nossa classe e do nosso povo o povo negro é assassinado na ditadura na democracia no capitalismo no pré-capitalismo em todos os momentos em que a sociedade se organizou de maneira a ter um grupo explorando e oprimindo o outro não se resolveu o nosso problema como não se resolveu o problema do povo indígena como não se resolveu o problema dos operários como não se resolve o problema dos desempregados dos ambulantes dos sem teto dos favelados das mulheres dos LGBTs porque só tem um jeito de resolver esse problema é que a gente mesmo tenha poder na nossa mão não que a gente transfira o nosso poder para alguém que de dois em dois anos gasta muito dinheiro para se fazer acreditar nós achamos que é preciso ter coragem nós estamos num momento de lutas no Brasil que há quatro anos pelo menos não para em 2003 nós vimos grandes mobilizações mas outras se seguiram aconteceram os rolezinhos muita gente não acredita que isso é luta nós acreditamos que é porque a juventude pobre da periferia sem conhecimento da nossa tradição como trabalhadores ainda assim se levantou e usando os instrumentos que tinha foi para o pau os secundaristas quando ocuparam as escolas sem nenhuma organização de esquerda que tivesse enfiada a fundo nas escolas de periferia da quebrada se levantar e foram para o pau porque todos os dias nas favelas desse Brasil quando a polícia assassina um trabalhador pai de família tem muita gente que levanta e põe fogo em pneu no meio de pista como revolta e vai para o pau só que eles ainda precisam de organização precisa de projeto precisa se encontrar com quem possa dar a mão e dizer eu acho que eu tenho uma ideia de por onde a gente pode seguir junto para essa porra virar e nós podemos virar se a gente constrói tudo a gente também pode destruir tudo nós queremos organizar os de baixo para derrubar os de cima muita gente pergunta para nós mas o que é que vem depois por nós depois de nós é nós de novo essa é isso que nós queremos agora se esse é um problema para a burguesia eles que se virem para lá para encontrar uma saída sobre o que fazer depois porque nós queremos ver todo mundo tombar nós não queremos saber das saídas burguesas que vem qual é a menos pior porque para nós já chega desse negócio de menos pior toda eleição é isso toda eleição é assim a gente vai escolher entre o ruim e o pior toda eleição a gente escolhe se vai ficar quatro anos tomando chicotada com qual chicote nós não queremos chicotada nós não queremos chicote nós não queremos o senhor nós não queremos o patrão nós não queremos ser explorado o povo está cansado o companheiro do paraguai disse aqui que o cansaço do povo foi a a fagulha que pôs fogo no congresso aqui essa fagulha também está acesa na argentina teve greve geral recentemente também está acesa porque os trabalhadores e o povo pobre mais fodido dos nossos países está de saco cheio tem gente que diz que ainda foi pouco tempo para que o povo fizesse uma experiência com a democracia eu acho que não porque aqui diferente da Europa a nossa democracia nunca teve recheio aqui direito sempre foi só no papel a gente tem o direito de votar mas não tem o direito de morar a gente tem o direito de participar mas a gente não tem o direito a ter um trabalho digno para comer diferente de outros lugares nós aqui nesse continente que desde 500 anos atrás vem sendo saqueado nunca tivemos uma equivalência mínima entre direitos políticos e direitos econômicos nós sempre tivemos um monte de direito político que na prática não serviam para nada porque direito mesmo neste país tem quem tem dinheiro para comprar porque direito aqui é mercadoria e se você for favelado preto pobre operário fodido sem dinheiro para comprar seus direitos você não vai ter direito a nada nós achamos que o povo está revoltado achamos porque olhamos a realidade desde esse lugar que eu disse no começo e lemos isso com um sentido de que a revolta está aí o fogo está aí a gente precisa se juntar se enxergar como um só e descobrir uma saída que sirva para libertar todos nós não só alguns de nós para construir essa saída nós precisamos antes derrubar toda a podridão que está aí não tem jeito porque cada passo que a gente dá na rua e cada pilantra que tomba a gente segue mais forte a democracia que nós queremos nunca foi oferecida para nós dentro do capitalismo nós defendemos a democracia nós construímos as decisões nas ocupações que a gente organiza nas assembleias nós construímos o debate coletivo com os camaradas nos bairros onde a gente atua para produzir soluções juntos essa democracia de baixo revolucionária é uma democracia que nós queremos propor aos nossos companheiros que estão revoltados pondo fogo em pneu por causa do assassinato pelas mãos do Estado de pai de família mas ainda não sabem que ela é possível e nós precisamos ter coragem para propor isso aos nossos companheiros de classe aos nossos camaradas camelôs um ano atrás o Nildo que falou aqui do movimento desambulantes da capital me procurou dizendo que eles estavam com muitos problemas muitos trabalhadores ficando desempregados chegando nas avenidas para vender dentro dos ônibus competição entre eles repressão por parte da prefeitura e da polícia e sabe qual foi a saída? a saída foi se organizar significa que os trabalhadores não estão não de ouvidos tapados para as propostas do que é possível alguém poderia dizer mas o nível de consciência dos trabalhadores é muito baixo não dá para propor essas coisas para eles eu digo a vocês a esquerda que diz isso é uma esquerda no mínimo arrogante que se coloca acima da classe que não se vê como povo que acha que é capaz mas o seu companheiro de classe não é e por isso distribui migalhas daquilo que a gente pensa em vez de repartir a fundo o nosso pão e o pão mais fundo do nosso pensamento é a revolução e os trabalhadores tem sim capacidade de entender isso porque cada dia está mais difícil ter até o básico sem revolucionar esse mundo caduco e podre nós queremos propor isso aos trabalhadores nós achamos que é possível propor isso aos trabalhadores nós achamos que os trabalhadores tem sim capacidade um ano depois vocês viram aqui o Nildo com uma camiseta vermelha está ali um outro companheiro com uma camiseta cinza porque eles se organizaram por avenidas cada avenida tem uma cor de camiseta cada ambulante tem um número na sua camiseta porque eles fazem panfletos para dialogar com os passageiros porque eles se organizaram em comissões para dialogar com os motoristas porque a classe trabalhadora não é capaz de estar num nível de consciência que possa dialogar com a revolução é a classe trabalhadora que mais precisa de revolução e a gente como esquerda tem que ter coragem porque a classe trabalhadora olha o PT exatamente porque no seu início teve muito próximo dos trabalhadores e não flutuando teve capacidade de criar algumas consignas que no seu tempo foram importantes quando a burguesia dizia para o povo cuidado não elejam o PT isso nos anos 80 porque hoje o PT não põe medo mais de ninguém dizia cuidado não elejam o PT e o PT criou uma consigna que era sem medo de ser feliz porque para conseguir ir adiante tinha um muro na frente da classe e a burguesia dizia olha é melhor ficar atrás desse muro porque se você quebrar o muro pode ser que o que esteja do outro lado seja bom mas também pode ser que seja muito ruim nós queremos ter essa coragem de derrubar todos os muros do medo que estão sendo colocados na nossa cara todos os dias com história de golpe de ataque a democracia de não sei o que e nós vamos enfrentar o que tiver do outro lado mas parados aqui nós não ficamos mais porque nós já sabemos aonde isso leva a nossa juventude negra está sendo assassinada e por esses 245 mil jovens negros assassinados nos últimos 10 anos que nunca souberam o que é democracia nós vamos jogar esse muro no chão e vão pra cima do que tiver do outro lado nós não queremos eleições diretas indiretas nós queremos o povo e o favelado no poder é só aí que nós vamos conseguir a democracia a vida e a sociedade que a gente deseja e merece sim quem quer falar oi então gente eu achei bastante boa a discussão vocês viram que aqui também tem só dois né o mancha cadê o mancha o mancha estava falando aqui da década de 70 quando ele era jovem está com saudade o mancha falou que mancha que eu não tinha nem nascido nessa época ainda mas é importante isso que ele falou porque nós temos que aprender com a nossa história companheiros e companheiras a classe trabalhadora ela luta sempre ela sofre e o problema é que a consolidação dessa experiência daquilo que a gente deveria aprender com a nossa vida deveria se dar nas nossas organizações e hoje nós temos uma situação que nós estamos vendo aí a maioria das nossas organizações cumpre um papel que é o oposto do que deveria ser que é o de defender os nossos interesses e de aprendendo com a história direcionar melhor a nossa luta então eu acho que a discussão aqui é bastante boa eu acho que a CSP com lutas ela tem uma responsabilidade enorme na realidade política do país neste momento porque vai haver novamente não só por parte do grande empresariado dos banqueiros a tentativa de dar um jeito de enrolar a classe trabalhadora para seguir explorando a gente como eles sempre exploraram com mais intensidade ainda mas também no interior da nossa classe há organizações que são quinta coluna que ajudam a burguesia a manter esse domínio sobre nós eu queria rapidamente chamar a atenção do camarada é que o Pedro saiu ele não está mais aqui que falou aqui que não é contraditório greve geral e as eleições e as diretas já evidentemente não é indiferente para nós se o Congresso Nacional vai escolher quem vai governar o país ou se é o povo votando mas não é disso que se trata essa discussão esse movimento da direta já é a expressão de um projeto para o país eu não sei se os camaradas que estão defendendo isso leram o manifesto da frente ampla pela direta já diz lá que o objetivo deles é recompor a legitimidade do sistema político qual sistema político companheiros nós vamos recompor a legitimidade aquele que o Lula expressava que a Dilma expressava é isso que nós vamos defender para a nossa classe vamos ajudar a mentir para os trabalhadores porque defender esse projeto juntar a nossa classe é ajudar a enrolar a nossa classe mais uma vez então é contraditório sim essa é mais uma expressão do projeto de conciliação de classes que o PT que o PCdoB sempre representou na história recente desse país e que outros partidos agora vão aderir no PSOL está nisso aí de malas e bagagens e nós não podemos enfiar a classe trabalhadora nisso na verdade num prelúdio daquilo que deve ser a campanha do Lula 2018 a nossa alternativa é outra quem está acompanhando aí pela internet está vendo que lá no TSE em Brasília está se conformando já uma maioria de 4 a 3 para manter o Temer eles vão manter o Temer tudo bom mas nós vamos tirar o Temer com o povo nas ruas com o greve geral dia 30 e essa é a tarefa nossa tirar o Temer tirar esse congresso agora companheiros e companheiras construir esse processo de mobilização de organização com sem perder de vista o nosso objetivo lá diante nós temos que transformar essa sociedade acabar com o capitalismo construir uma sociedade socialista isso nós vamos fazer com uma revolução que une a classe operária o povo pobre desse país e juntos e mobilizados em luta nós temos força para passar por cima deles fazer aquilo que o Lama falou aqui o que o Lama falou aqui tem que ter um programa que unifique o movimento operário e o movimento popular e é isso nós estamos há 100 anos da revolução russa estamos comemorando agora os 100 anos daquela revolução foi a primeira vez na história que a classe operária se rebelou construiu aliança com um setor outro setor explorado da sociedade que eram os camponeses naquele momento e com essa aliança em luta fizeram uma revolução e transformaram a vida deles transformaram a Rússia a primeira experiência de uma república socialista na nossa história no nosso país na nossa realidade hoje essa aliança que tem que ser construída é a aliança da classe operária com essa legião de deserdades que nós temos nos grandes centros urbanos com os movimentos populares com o povo pobre isso vai se traduzir num programa e nós temos que tratar de construir esse programa aqui na SESP com lutas e numa organização comum que nos permita avançar na nossa luta não para garantir a eleição desse ou daquele dentro desse sistema que aí está porque seja esse ou seja aquele vai continuar nos espoliando mas para fazer a revolução que esse país precisa para botar um ponto final em toda forma de exploração e de opressão e para que nós possamos viver numa sociedade livre e todos nós possamos sermos de forma plena seres humanos que somos nós não somos escravos de banqueiros nós não somos escravos de latifundiários nós não somos escravos dos empresários nós somos seres humanos livres e nada menos do que isso é o que nós temos que exigir para o nosso futuro gente grande abraço a todos boa luta para todos nós é na luta que nós vamos transformar esse país Bom, queria agradecer também de participar da plenária acho que o companheiro Abel dos trabalhadores rurais disse que a gente aprende muito quando a gente se escuta nesses espaços onde tem outros lutadores e vir para cá e poder ouvir o relato de cada companheiro também dá elementos para a gente seguir pensando a realidade e olhando para ela desde o ponto de vista dos trabalhadores que são mais oprimidos e mais explorados nós temos que enfrentar o desafio de fazer da CSP com lutas o que nós queremos que ela seja esse é um desafio que nós começamos a cumprir mas estamos longe de terminar e no meio disso temos que também lutar para superar o desafio da com lutas ser direção do processo que ela precisa dirigir no meio dos trabalhadores nós precisamos avançar na organização sindical e popular nós precisamos fazer uma união sindical e popular que seja orgânica nós precisamos que os sindicatos nos ajudem a organizar a juventude filha dos operários nos cursinhos populares no hip hop nós precisamos fazer isso se sindicato só fizer luta salarial não vai ajudar isso nós precisamos que os sindicatos nos ajudem a juntar os operários que não tem casa e organizar dentro do sindicato fazer reunião dentro do sindicato para organizar ocupação de terra nós precisamos fazer isso e os trabalhadores ao perceberem que os seus sindicatos não estão ali organizados só para lutar em relação aos seus problemas da fábrica vão passar a ter nesses camaradas referências que não são só sindicais referências políticas são referências que estão pensando como disputar o futuro da classe trabalhadora olhando para os filhos dos operários para as famílias dos operários para a situação e as condições de vida dos operários também quando eles saem da fábrica nós do movimento popular também temos que ajudar tem muitos trabalhadores desempregados que precisam ser organizados e que nós podemos ajudar a fazer isso assim como existem também muitos trabalhadores de categorias que estão trabalhando mas não participam dos sindicatos porque não tem confiança e nós podemos ajudar nós tivemos experiências de companheiros que por exemplo nós descobrimos nas ocupações e que eram químicos que não conheciam a CSP com lutas que conheceram por causa de uma ocupação de moradia como sem teto e que depois vieram a integrar a oposição sindical de químicos junto com a com lutas nós precisamos fazer uma unidade embaixo principalmente embaixo porque se o povo tiver unido se a classe tiver unida a gente tem muito mais condição de avançar para o caminho que a gente precisa vou concluindo mas também um outro desafio perdão a com lutas impulsiona uma rede internacional sindical companheiros de outros países estiveram aqui falaram que nós precisamos nos organizar como trabalhadores internacionalmente e é verdade a com lutas precisa ajudar porque essa rede internacional não pode ser só sindical tem movimento popular no Paraguai tem 23 mil famílias sendo removidas nas periferias de Assumpção cobanhados que são famílias que vem sofrendo o processo da especulação imobiliária igual a gente aqui nos megaprojetos por que a gente não se junta também os companheiros na Argentina que fizeram lutas quando estavam desempregados piqueteiros não podiam parar a produção de mercadoria mas podiam parar a circulação de mercadoria fizeram piquete na rua e foram para cima e ocuparam fábrica desde fora delas a rede internacional sindical precisa ser uma rede internacional sindical e popular essa é a cara da América Latina nós precisamos avançar nisso esse é mais um desafio que a CSP com lutas precisa avançar por último muitas pessoas dizem nós do luta popular temos esse lema organizar os de baixo para derrubar os de cima a gente tem uma metodologia que a gente chama de meter o louco porque assim nós vamos tentando fazer as coisas para construir isso e na tentativa e erro a gente vai aprendendo um monte de lições a gente tenta organizar cursinho ocupação de terra cabeleireiro a gente faz um debate sobre a questão negra sobre a questão de gênero sobre a questão LGBT a gente organiza show atividade cultural a gente organiza ato travamento de rodovia todas as formas de luta da classe trabalhadora nos interessa porque nós temos um fio para amarrar todas elas que é um projeto e esse projeto é organizar os de baixo para derrubar os de cima nós achamos que é preciso construir uma nova forma de poder que não tem a ver com eleições nós acreditamos nos comitês populares nós achamos que foi excelente que a greve aqui em São Paulo teve na sua base o começo dessa experiência porque quem nunca experimenta tende a não acreditar então nós queremos que todo mundo pelo menos experimente cada sindicato tem que ajudar a construir um comitê nós dos movimentos nos bairros e nas ocupações queremos ajudar a construir os comitês muita gente diz olha seria lindo se a gente pudesse ter comitês para governar e não precisasse dos políticos mas isso não existe aí eu quero dizer uma coisa companheiros é exatamente porque não existe que nós precisamos lutar para fazer existir muitas coisas não existiam e existem hoje se nós precisamos disso se nós temos segurança de que é por esse caminho que nós vamos encontrar a liberdade a dignidade que a gente quer merece deseja nós vamos abrir esse caminho se não tem rua aberta a gente abre na inchada é porque não existe que nós estamos empenhados em fazer existir viva o poder na mão dos trabalhadores 墨 do 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 Obrigada.